Aqui em Goiabá, ladrões invadiram nesta madrugada o posto de saúde da família no bairro Arião e furtaram um aparelho de TV. Não é a primeira vez que essa unidade é alvo de marginais. Oliveira Júnior esteve no local e mostra pra gente o que aconteceu. Olha o que fizeram. Isso é pra sociedade, isso é pra comunidade, isso é pra família. Vagabundo, lazarento, tá vendo o que você fez aí? Preste atenção aqui. Mostra pra gente, Oliveira. Vagabundo, os funcionários, os colaboradores do posto de saúde e o PSF aqui do bairro Arião tiveram uma surpresa desagradável esta manhã quando chegaram para trabalhar. Logo na recepção você vê as imagens do cinegrafista Valder Moraes. Ficava uma televisão de 32 polegadas e ela foi furtada, foi levada pelos vândalos esta madrugada. E o segurança que trabalha durante o dia aqui descobriu que eles entraram exatamente por este local. onde fica este ar-condicionado. Eles empurraram o ar pra dentro, ele caiu dentro da sala e entraram aqui. Agora a dúvida, Edivaldo, é como é que um aparelho de 32 polegadas passou por este espaço aqui. Ele é bem maior, né? Tanto na largura quanto na profundidade, então ele não teria como passar, sair do prédio por aqui. E a situação é delicada porque não é a primeira vez que este tipo de furto, ato de vandalismo, acontece neste local. Nós conversamos com alguns funcionários que não quiseram gravar a entrevista e eles revelaram que no ano passado já foram levados todos os computadores que eram utilizados pelos profissionais de saúde que trabalham nesta unidade. Desta vez, havia, por exemplo, um computador na recepção, não foi levado e apenas este monitor de TV de 32 polegadas que ficava na recepção desta unidade. O caso agora vai ser apurado pela polícia e os servidores, a polícia civil e os servidores estão pedindo providências. Por quê? Se não for colocado uma estrutura de segurança aqui, fatalmente os bandidos podem voltar a arrombar, a invadir este espaço público e cometer outros crimes futuramente. porque, infelizmente, não há segurança à noite, apenas de dia, para salvaguardar aqui este prédio público que fica aqui no bairro do Areião. Com imagens de Valdeiro Moraes e Oliveira Júnior para o Cadê Anelis. Você faz um quadrado ou um retângulo.